Música Olá, você acompanha mais um programa em pauta da TV Câmara Campinas. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Jorge Schneider do PTB e que cumpre seu terceiro mandato. O vereador é autor de quase 4 mil indicações, 75 moções, 200 projetos e 605 requerimentos, além de ser presidente da Comissão Permanente de Proteção aos Animais. Olá, vereador, muito obrigada pela sua participação. Olá, Pâmela, olá, Campinas. Para mim é motivo de muita alegria estar podendo prestar conta de nosso mandato. Vereador, o senhor já cumpre seu terceiro mandato. Quais foram suas bandeiras durante esses anos? A bandeira que nós sempre defendemos, todo vereador defende, é aquilo que ele vive. Nós somos cidadãos campineiros, nós vivemos em Campinas, então aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vivemos, nós trazemos para a Câmara. E eu sempre acreditei na defesa da vida. Eu sou católico, apostólico romano, um defensor da vida e acredito que todos os projetos que nós fazemos têm por finalidade defender a vida. O senhor, inclusive, é autor da lei que instituiu a Semana de Proteção à Vida. Como que tem sido a comemoração, a celebração dessa semana aqui em Campinas? Nós temos toda a primeira semana do mês de outubro a Semana de Defesa e Proteção à Vida. Nunca é demais nós lembrarmos a necessidade de nós olharmos pelo ser humano, olhar pela vida, defender uma qualidade de vida. Então nós fazemos, sim, todos os primeiros finais de semana de outubro, uma comemoração junto com a comunidade Pantocrator, que muito nos ajuda, junto com a Arquidiocese de Campinas. E o senhor tem recebido sempre várias reuniões, várias celebrações aqui na Câmara Municipal de Campinas. O senhor gostaria de destacar alguma dessas ações que o senhor realizou? Sim, nós defendemos sempre a vida e a Arquidiocese de Campinas tem uma comissão em defesa da vida. Eu faço parte juntamente com outros dois vereadores e para nós é muito importante nós defendermos essa bandeira, porque o ser humano, infelizmente, ele vai se deixando levar pela modernidade, pela evolução e às vezes ele esquece que o papel principal do ser humano é conviver com os seres humanos e com os animais e com o meio ambiente que Deus colocou para nós. Por falar em animais, vereador, o senhor é presidente da comissão que defende os animais. Como está o seu trabalho frente à comissão? Nós temos em Campinas, graças às ONGs que muito ajudam Campinas, graças ao trabalho parlamentar que nós fazemos, nós temos uma das cidades mais evoluídas no Brasil em torno da defesa da vida animal. Nós estamos, inclusive, com o Estatuto dos Animais pronto para ser deliberado para Campinas, para ser votado e deliberado para Campinas, para que nós possamos ter essa finalidade de fim, que é a defesa da vida animal juntamente com o meio ambiente e mais a defesa da vida humana. E pela primeira vez Campinas tem um departamento de bem-estar animal. Qual a sua opinião sobre esse trabalho da prefeitura, vereador? Eu acho maravilhoso porque antigamente Campinas sempre tratou como sendo um problema, porque quando você lê a prazoanose que defende, que tem que combater as doenças, não é combater a vida animal, está combatendo doenças. E hoje não, hoje nós temos uma secretaria, dentro da Secretaria do Bem-Estar do Verde, nós temos um departamento que defende única e exclusivamente a vida animal. É muito importante essa modificação. Vereador, o senhor, claro, cuida da cidade de Campinas inteira, mas tem alguma região específica que o senhor tem feito mais ações, tem feito mais forças-tarefas em benefício desta região? Existem algumas coisas que são naturais. Nós somos procurados por cidadãos de Campinas toda, nós agimos em Campinas toda, mas tem aquela região onde nós moramos, onde nós vemos os problemas, as dificuldades. Se eu vou à padaria, eu sou um vereador. Se é um domingo à noite, eu vou a um supermercado, eu sou o vereador. E eu sou abordado pelo cidadão de Campinas e feliz aquele que ouve, porque nós temos que ouvir a população. Nós não podemos, de maneira alguma, achar que nós sabemos alguma coisa. Nós temos que aprender a cada dia. E nós ouvimos muito a população da região onde eu moro, uma coisa lógica. Se eu moro, eu convivo naquela região. Então, eu trabalho muito na região onde moro, na região do Jardim Garcia, na Vila Castelo Branco, Nóbrega, Londres e Pau Surama, Jardim Pauliceia, Jardim Aurélia, e também na Vila Industrial, o bairro onde eu cresci e minha família reside. Então, nós temos um vínculo muito grande e nós procuramos, então, dar suporte àquilo que nós vimos e àquilo que solicitam a cada um de nós. E meus assessores, eles estão por Campinas toda, mas a concentração, de fato, é na região onde nós moramos, na Vila Industrial, e estamos abertos. O gabinete é para Campinas, é pago pelo dinheiro do município de Campinas. Então, nós não podemos, de maneira alguma, nos vincularmos apenas à região, mas há uma concentração, sim. E o senhor gostaria de destacar algumas ações na cidade de Campinas que o senhor realizou durante esses três mandatos? Sim, nós estamos atentos ao meio ambiente. Eu não acredito que nós possamos ter o progresso pelo progresso. E nós temos algumas praças que já foram grandes lixões em Campinas e que nós conseguimos, junto ao poder público, transformar em áreas de lazer. Nós temos o esporte que, eu acredito, que dá qualidade de vida e que tira também a juventude da ociosidade que leva a algumas coisas erradas na vida. Então, eu também trabalho muito as praças de esporte para que nós possamos dar essa condição da população fazer, praticar o seu esporte. Nós temos algumas academias de ginástica ao ar livre que nós solicitamos. Sempre o executivo que faz. O vereador não faz nada. Apenas ele solicita, acompanha e insiste, às vezes, para que aconteça. E, graças a Deus, as coisas acontecem. E, vereador, além, claro, das indicações, da fiscalização ao executivo, o vereador também é autor de diversos projetos. O senhor gostaria de destacar algum desses projetos que se tornaram leis ou que estão em tramitação na Câmara? Existem algumas coisas que o tempo vai transformando em coisas naturais. O que pouca gente sabe é que nós comprávamos pão antigamente por unidade. E sempre recebia reclamação que padaria X ou Y, vendia um pão menor e cobrava como se fosse 50 gramas. E eu fiz um projeto há uns 10 anos atrás, uns 9 anos atrás, para que fosse por peso, para que fosse equilibrado, para que fosse justo. Quem compra e quem vende, vendesse exatamente aquilo que o dinheiro pagava. E nós tivemos, foi até engraçado, nós tivemos a visita do então presidente Lula a Campinas e numa das reuniões que o então prefeito Hélio fez junto com ele, foi citado esse meu projeto a ele. E depois de seis meses, baixou ele um decreto nacional dizendo pão no Brasil é apenas por peso, não mais por unidade. Então, para mim, eu fiz uma colaboração para o Brasil, pela justiça, porque tinha padaria que fazia um pão maior, perdia dinheiro. Mas a maioria fazia menor e quem perdia era a população. E o senhor considera que é uma das principais vitórias no seu mandato? Não, eu acredito que seja uma delas. Nós temos um projeto simples, que nós fizemos agora o último, que é a divulgação sobre a coleta de leite no banco de alimentos, banco de leite, na maternidade de Campinas. E nós vemos que muita criança deixa de ser tratada, deixa de ser amamentada pelo leite materno, porque a mãe não tem. Então, necessita de um leite para que haja vida, para que haja saúde para essa criança, para que ela cresça, um cidadão, uma cidadã com saúde de leite humano. Então, o banco de leite humano em Campinas estava amíngua, está ainda amíngua. E nós fizemos um projeto de lei exigindo que todas as clínicas, todos os consultórios em Campinas, todos os hospitais, divulguem que existe um banco de leite humano em Campinas. Esse projeto ainda não foi para votação? Não, ainda não, mas está já pronto para a paílis da votação. E coincidiu porque depois de 60 dias que eu havia protocolado, saiu uma reportagem nos jornais de Campinas, na questão de uns 15 dias agora, falando sobre a escassez de leite humano no banco de leite. Então, eu acredito que tudo aquilo que nós fazemos em direção à população, Deus põe a mão e mostra que realmente é necessário. Agora, outro projeto foi aprovado ontem em vereador, na 43ª Reunião Ordinária, referente às pessoas com câncer. Do que se trata esse projeto? Existem algumas leis municipais, estaduais e federais que a pessoa, infelizmente, quando ela é acometida dessa doença, ela recebe essa notícia, ela tem alguns benefícios. Benefícios que ninguém gostaria que fosse favorável a essa pessoa. Ninguém gostaria de receber um benefício porque está com câncer. Mas, infelizmente, existe a doença. É uma realidade. É uma realidade. E a pessoa tem alguns direitos. Eu posso citar se a pessoa fez um financiamento de um imóvel e ela, nesse percurso, depois, ela descobre que ela está com câncer, ela tem o direito da quitação do seu imóvel. Não é o governo que faz. É um seguro que nós pagamos junto com o financiamento. A seguradora quita o imóvel para a pessoa. É um direito que pouca gente sabe. Às vezes, ela morre e o imóvel dela não foi quitado por falta de ciência. Nós temos isenção de impostos para aquisição de veículos, IPVA. Nós temos o IPI, o ICMS. São todas as isenções que a pessoa tem direito pelas leis. Nós temos o IPTU em Campinas, que isenta também a pessoa que é portadora de câncer. E pouca gente sabia. Então, nós temos que divulgar os direitos porque nós estamos lutando pela vida desse ser humano. E onde o senhor pretende divulgar esse direito? Pela lei, será em todos os órgãos municipais que haja grande fluxo de pessoas. E se não for aplicada, se não for cumprida, vai ser aplicada uma multa nessa... É, mas como trata-se de órgãos municipais, o próprio município vai se fiscalizar. Então, tem que haver a divulgação. E nós pretendemos, nós vamos negociar agora com as empresas de ônibus para que haja até nos meios de circulação de massa, essa divulgação, porque é um benefício à população. E esse projeto ainda passa por segunda votação, vereador? Passa, passa, mas se Deus quiser, em breve nós teremos ele como lei, não como projeto. Agora, outro projeto de sua autoria dispõe sobre a obrigatoriedade de inscrição do número do alvará de permissão de funcionamento, bem como da lotação máxima permitida para o local, nos materiais de divulgação e nos tickets de ingresso para shows e eventos realizados em Campinas. E esse projeto, vereador, qual que é o objetivo? Nós vimos a tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi um exemplo também que trouxe a nós a realidade e a necessidade de nós termos uma... Porque são vidas humanas, são seres humanos que lá vão. E se eu entro no local onde pode ter no máximo 100 pessoas e tem mais de 100 pessoas, aí eu estou correndo um risco ciente. Ciente. Estou consciente que existe um risco. E eu posso simplesmente não entrar. Agora, do jeito que fazem, não é verdadeiro abatedouro o que fazem. Tem casas de show que cabem 200 pessoas, tem 500. Gente não pode se fumar em espaço fechado. Gente fumando em espaço fechado. Quer dizer, é um absurdo o que nós vemos. Então, isso aí faz com que eu compre o ingresso sabendo que no máximo 200 pessoas lá poderão estar. Se existe uma numeração do ingresso, eu vou comprar no máximo 200 e o ingresso meu é 250, alguma coisa está errada, né? Então, para que haja a consciência e fique mais fácil denunciar os maus empresários na cidade de Campinas. Inclusive, o senhor fez várias visitas técnicas aos locais em Campinas, né? Depois logo da tragédia que ocorreu lá no sul do país, né? Eu não frequento esses locais, mas eu vi verdadeiras aberrações. Paredes com espuma para tirar a acústica, para dar uma boa acústica, para tirar, para não vazar som. Então, eu vejo que isso aí tem que ter um cuidado muito grande, porque encostou uma fiação quente, um passo, uma eletricidade. Uma fiação quente pode pegar fogo naquele material. E ali nós não temos outra coisa, senão vidas humanas. Jovens que vão lá para se divertir e não para morrerem. E depois da ação da Câmara Municipal de Campinas, o senhor acredita que teve um alerta, uma atenção maior desses locais? Eu quero, inclusive, elogiar todos os vereadores que participaram dessas buscas, desses alertas, que apresentaram projetos, que apresentaram propostas, que visitaram os secretários, exigindo o cumprimento das leis em Campinas. Porque a Câmara Municipal de Campinas tem que zelar e zela pelo bem-estar de Campinas. Muito obrigada, vereador. Nosso tempo, infelizmente, está se esgotando, mas voltaremos numa próxima oportunidade para o senhor falar um pouco mais sobre o seu trabalho aqui na Câmara. Eu agradeço, Pâmela, e agradeço a Campinas também pelo voto de confiança que vocês dão à nossa casa e à minha em especial. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Lembrando que, além da veiculação pelo Canal 4 da NET, você pode acompanhar também a entrevista do vereador no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. Acompanhe também as sessões ordinárias, que acontecem às segundas e quartas-feiras, às seis horas da tarde. Você acompanha, além, aqui no Plenário da Câmara, você acompanha pelo Canal 4 da NET. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até o próximo programa.